Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Temos aqui a seguinte expressão numérica. 10 menos 10 vezes 10, mais 10. Qual o valor dessa expressão? Aqui temos as alternativas. Bom, eu vou resolver, mas antes peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí. E agora, vem comigo aqui. Olha só. Perceba o seguinte. Temos uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Não podemos resolver de qualquer maneira. Temos que seguir uma ordem. Isso mesmo. Primeiro, resolvemos as multiplicações e divisões. Certo? Em segundo, resolvemos as adições e as subtrações. Beleza? Dessa forma aqui, primeiro iremos resolver nessa expressão essa multiplicação. Ficando aqui, vamos repetir esse 10. 10 menos 10 vezes 10, resolvendo a multiplicação. Então, aqui, sobrou apenas as operações de subtração e adição. E agora, qual resolver primeiro aqui? A adição ou a subtração? Restando apenas as operações de adição e subtração, você pode resolver seguindo qualquer ordem. É para dar o mesmo resultado. Isso mesmo. Observe só. Temos aqui, 10 menos 100, dá igual a menos 90. Menos 90 mais 10, menos 80. Então, o valor dessa expressão é igual a menos 80. Certo? Agora aqui, se eu resolvo a adição primeiro, eu pego aqui, menos 100 mais 10, fica menos 90. Menos 90 mais esse 10 aqui. Por que é mais 10, professor? Porque esse 10 aqui, o sinal que está na frente dele, não aparece. Isso indica que ele é positivo. Por isso que eu somo, eu pego menos 100 mais 10, menos 90. Menos 90 mais 10, que é menos 80. Agora, se eu resolvo aqui, 10 mais 10, 20. 20 menos 100, fica menos 80. Então, qualquer ordem que eu siga aqui com essas operações, adição e subtração, deve dar o mesmo resultado. Sendo assim, o valor dessa expressão é igual a menos 80. Podemos marcar o item D. Beleza? Compreendido aí? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Belezinha? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.